Maravilha dos Continentes em Portugal, Viseu. Maravilha dos Continentes hoje vai mostrar a história de Viriaco, um grande comandante, um grande herói de Portugal. Aqui é lindo demais! Vamos mostrar e falar a história muito linda, uma história maravilhosa que vocês hoje vão saber todinha. Bom gente, siga-nos e acompanha, se inscreva no canal e deixe seu like, comente e compartilhe. Fala meu amor, o que nós vamos mostrar hoje? Sim, esse memorial aqui que tem muita história para contar aí para vocês e no decorrer do vídeo vamos colocar, seja em áudio ou em observações importantes no rodapé para que vocês saibam um pouco mais da história daqui, dessa linda cidade, cidade-jardim e presente aí para vocês conhecerem um pouco mais da cidade onde houve grande guerra, para a grande batalha de Viriato, a história de Viriato. Maravilha dos Continentes está junto com vocês! Continue com a gente! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintal maravilha dos continentes aqui é lindo demais maravilha dos continentes em portugal viseu estamos na frente do memorial de viriato a estátua homenageando esse grande herói português de viseu aqui nós vamos te mostrar toda a história o modelo da resistência ao invasor possuía capacidades excepcionais de liderança a existência dessa imponente fortificação a cava de viriato levou a sua atribuição no século 17 as lutas entre viriato e o exército romano dessa suposta relação derivou uma tradicional ligação de viriato a viseu consagrada no monumento a viriato cava de viriato o maior monumento em área da península ibérica e aí o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Uma com 250 metros de comprimento e cerca de 4 metros de altura. A CIDADE NO BRASIL Para otimizar a fortaleza, foi aberto um fosso exterior às muralhas, primitivamente cheio de água que ainda se pode observar em alguns pontos do perímetro. A CIDADE NO BRASIL 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 Construído por 10º Júnior Bruto Galaico, em 137 a 136, ou segundo Jorge de Alarcão, pelos chefes militares Petreio e Cássio Longino, em meados do século I a.C. E tem também Vasco Mantas, que apesar de considerar que dentro da área da cava existiu um acampamento romano, atribui a sua construção aos árabes. As explicações têm se dividido em diferentes teses e períodos da história, que vão desde as ocupações romanas, às conquistas muçulmanas e à alta idade média cristã, Atribuindo a fortificação, ora a campamentos militares, ora, mais recentemente, a um projeto inacabado de uma nova cidade. A origem e a data da cava de Viriato permanecem um mistério para historiadores e arqueólogos, por isso, ainda procura-se respostas referentes à sua construção. Legenda por Sônia Ruberti 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 que é vida e nos rodeia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto